Oh, 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 oh Comunidades inferiais Na serviço do nosso Deus Margem de guerra Hoje sois E não adianto para olhar E não dá para trás Somos jovens que enxerrem O meu Senhor Que reivindicou seu filho Para nos salvar Aleluia Aleluia Nosso povo agradece O Cristo milho de Deus Aleluia Aleluia Nosso povo agradece O Cristo milho de Deus Por que a água da praia é salgada? Você fez xixi na água da praia? Por que o Eclesiastes diz que todos os rios correm para o mar? E o mar jamais fica cheio Por isso, cara, o mar é salgada Falou a voz da experiência Nossa buga de milho É ele, o famoso Geraldão E a risada para terminar Era a risada Ficamos por aqui Com mais um momento extravagante Ha, 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 ha Obrigada.